Nos próximos capítulos da novela A Gata, pela lateral, Jacira acompanha Paulo com os olhos, carregando o filho do rapaz. Ela apresenta a criança e diz ao bebê que aquele é seu pai, forçando o rapaz a olhar para a criança. A mulher solta o verbo e desafia o infeliz. Todo mundo escuta, inclusive Virgínia. Paulo tenta pegar a criança em seus braços, mas Mariano o impede e manda o rapaz parar de olhar para a criança e se concentrar no casamento. O rapaz grita que finalmente está vendo toda a verdade e que aquela criança é seu filho. Mas Mariano continua insistindo para que o rapaz não desista do casamento. Jacira continua tentando entregar a criança a seu pai. Roberto entrega Mônica ao rapaz e o padre começa a cerimônia, mas o rapaz não consegue parar de olhar para a criança. Neste meio tempo, Fernando chega em casa e encontra Esmeralda no jardim, muito triste. O homem diz que gostaria muito de ter conseguido evitar o casamento do rapaz. Porém, ela responde que foi ela quem escreveu o final desta história, e este é um livro que ela não pretende mais abrir. Na igreja, o clima fica cada vez mais tenso. Todo mundo percebe que o rapaz não está prestando atenção na cerimônia. O padre pergunta se ele aceita Mônica como sua esposa. Neste meio tempo, a cabeça do cara se enche de questionamentos e ele, para variar, não sabe o que fazer. O padre insiste em saber a resposta do rapaz, mas ele nem sabe do que se trata. O sacerdote repete novamente os votos. Paulo continua sem saber o que responder, mas finalmente ele diz que lamenta muito, mas não pode se casar com ela, pois tem filhos, e por isso, não pode se casar com ela nem com ninguém. Carlos chega à igreja onde está sendo celebrado o matrimônio e vê sua namorada. Lorena não entende nada e quer saber o que está acontecendo. A noiva sai correndo. Augusto diz ao filho que ele acabou de cavar sua cova. Roberto o ameaça, dizendo que ele vai pagar muito caro pela vergonha que fez sua filha passar. Mônica corre para fora da igreja e lembra de todos os conselhos que os pais deram antes do casamento. Na igreja, os pais da noiva se declaram inimigos públicos dos Martínez Negrete. Minutos depois, Jacira chega em casa e conta que Paulo não casou com Mônica. Ela diz ainda que o rapaz acabou sozinho, com todo mundo contra ele. A mulher explica que soube de tudo porque ela estava lá, e que quando ele viu a criança, resolveu terminar com tudo. Já é noite fechada quando Paulo resolve ir a pé para casa e ainda tem que aturar o chato do irmão que o segue de carro. O cara coloca a culpa de tudo o que está acontecendo no rapaz e ainda chama Paulo de irresponsável. O rapaz diz que a família o enche de vergonha, mas Mariano desce do carro e diz que a única vergonha é ele, e a vítima é a Mônica. Os dois continuam discutindo. Paulo acaba dizendo que ama Esmeralda, a mãe de seus filhos, e que com tudo o que a família fez contra a moça, é bem capaz dela nunca perdoá-lo. Alguns minutos depois, já em casa, Paulo diz ao pai que sabe que deve uma explicação, mas o velho também lhe deve uma. Augusto se levanta e enfia a mão na cara do filho. Na casa de Mônica, Roberto jura à esposa que vai acabar com a raça dos Martínez Negrete. Mônica está desolada. A mãe da moça diz que ela também vai romper sua amizade com Lorena, mas a moça pede aos pais que prometam não fazer nada contra a família de Paulo. Neste meio tempo, Jacira conta a Silencioso que acabou com o casamento de Paulo. O homem diz que então, se ela fez isso, merece a gratidão de todos. A mulher explica qual foi sua estratégia para acabar com a farsa. E, enquanto Fernando se diverte com a situação, Jacira conta todos os detalhes. Porém, Esmeralda sofre por causa do rapaz. Na casa ao lado, a família está em pé de guerra. Augusto expulsa Paulo de casa, mas ele provoca o pai e diz que ele vai ter que ouvi-lo de qualquer forma. Paulo diz que ele só vai embora depois que disser tudo o que tem para dizer. O rapaz joga na cara dos pais que eles não tinham o direito de se meter entre ele e as crianças, que são seus filhos, e, portanto, não poderiam ter deixado de contar isto a ele. Lorena então revela que a filha de Fernando Santa Cruz é Esmeralda. E mesmo que os gêmeos sejam dele, a família não vai escapar da vingança de Silencioso. Neste meio tempo, Silencioso diz que deve uma a Jacira, pois ela conseguiu cumprir a promessa que ele fez à filha e não conseguiu realizar. Na casa ao lado, a briga continua. Augusto bebe cada vez mais. Mariano tenta impedir, mas o homem diz que precisa esquecer tudo o que está acontecendo. Lorena se desespera, dizendo que precisa do marido. Paulo continua chamando o pai de mentiroso e Augusto resolve contar toda a verdade. A mulher tenta impedir, mas ele diz que afastou o filho de Esmeralda para evitar que ele caísse em perdição, admitindo que usou vários golpes sujos para isso e continua. Pois é. O dinheiro e o luxo que vocês todos têm desfrutado, na verdade, pertence ao pai da gata. Lorena chora e manda o marido calar a boca, mas ele não para e revela que roubou tudo o que o sujeito tinha. Para completar, ele diz que está arruinado e respondendo um processo por roubo, movido pelo vizinho revelando. Eu roubei por vocês. Agora aquele sujeito saiu da cadeia para se vingar. A filha deste sujeito é a gata. E ele me odeia e odeia a você, Paulo. Saia já da minha casa. Não quero mais você aqui. Mariano tenta convencer o pai a não expulsar o irmão, mas o velho decide expulsar ele também. Lorena chora muito e pede para Augusto não mandar seus filhos embora. Mas Paulo resolve deixar a família e ainda responde ao pai que ele caiu de seu pedestal e reza para que Deus o perdoe por tudo o que fez de errado. Agora o momento drama é de Lorena que grita desesperada, perguntando a si mesma o que ela fez. Minutos mais tarde, a mulher vai até o quarto do filho que está arrumando suas coisas. Lorena quer saber por que o rapaz deixou a noiva no altar e ele responde que deveria ter feito isso há muito tempo. Mariano chega e avisa ao irmão que, depois de tudo o que escutou, vai embora com Paulo. Lorena diz que vai falar com o marido e ver o que pode fazer. Chorando, Mariano revela que não passa mais nenhum minuto ali. Porém, Paulo lembra que os dois precisam pensar na irmã, que é outra vitimada situação. Paulo insiste para que Mariano não deixe o pai sozinho. O rapaz concorda e diz que tem sido um parasita a vida toda e que precisa arcar com as consequências e com sua vergonha. Finalmente, os dois se despedem. Na sala da residência, Lorena tenta argumentar com o marido, colocando a culpa no feitiço da gata, mas Augusto diz que para ele, o filho está morto e o que ele fez não tem perdão. O casal discute e Lorena joga na cara do velho que ele não deveria ter falado nada sobre o passado, mas o advogado não volta atrás e diz que nunca mais quer ver seu filho Paulo. Algumas horas mais tarde, Augusto insiste e diz à mulher que os dois precisam ficar unidos neste momento difícil. Porém, ela está inconsolável e diz que se tornou sua inimiga quando expulsou seu filho de casa. Ele pede à esposa que seja forte, dizendo. Com certeza aquele covarde, acostumado ao conforto, deve estar escondido no quarto dele, mas quero que saiba que você tem que mandá-lo embora o quanto antes, se não quiser que eu mesmo o ponha na rua. Mariano chega e avisa aos pais que seu irmão deixou a mansão na noite anterior. Lorena faz o maior drama e tenta se agarrar ao filho, mas o rapaz evita. Ela continua com o drama e Mariano simplesmente diz que Paulo sabe se cuidar sozinho. Do outro lado da cidade, Paulo consegue seu primeiro trabalho como artista e pintor. Na mansão, Mariano continua discutindo com a mãe e diz que ela apenas se machucou com a mesma arma que usou contra Esmeralda, avisando que não tem como perdoar o pai e pede que Lorena tente fazer algo para evitar a vingança dos cruz. Imediatamente a megera muda de humor e, com ódio, avisa que jamais se ajoelharia aos pés de gata e completa. Estou sofrendo muito, e você sabe. Mas se Paulo resolver ficar com aquela mulher, vou repetir as palavras de seu pai e dizer o meu filho está morto pra mim. Enquanto isso, Esmeralda e Fernando leem as notícias sobre o casamento desfeito de Paulo, nos jornais, e comentam a respeito. Do outro lado da cidade, Paulo está alugando seu primeiro apartamento. O rapaz está feliz da vida por estar reconstruindo sua vida e se tornar esse pai que seus filhos merecem. Na casa dos cruz, Mônica visita Esmeralda, dizendo que quer falar de mulher para mulher, e no hospital, Rita está melhorando. Um paciente, que estava passando pelo corredor, resolve parar na porta e escutar a conversa. O médico diz que ela já está quase pronta para a alta. A velha pede para ficar, pois a comida dali é muito boa. Depois que o médico sai, o tal paciente entra no quarto de Rita e começa a cantar a velha, elogiando sua boca e a chamando de anjo caído do céu. A mulher não entende nada e fica brava com o velhote. Ela xinga o coitado, porém, o homem a interrompe dizendo, não, 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 dona, melhor a senhora parar de falar, pois sou daqueles homens que quanto mais maltratados forem, mais se apaixonam, ou seja, mate-me, mas não me deixe. Ela continua esbravejando, e agora o velhote a chama de minha cuticute, dizendo que tem certeza que ela o ama. Neste meio tempo, Mônica diz à Esmeralda que está devolvendo Paulo, pois assim ele poderá ficar com a mulher que sempre amou. E aí